O Instituto Federal do Paraná afastou temporariamente 14 estudantes do curso de Engenharia Mecânica que são suspeitos de participar de um trote violento que aconteceu em maio, próximo ao campus politécnico da instituição aqui em Curitiba. Os alunos estão afastados por um período de 30 dias. Segundo a UFPR, a medida tem como objetivo assegurar a integridade das investigações. A universidade também manteve o sigilo dos autos do caso. Segundo a instituição, a medida foi tomada com o objetivo de garantir o amplo direito à defesa e ao contraditório. Em imagens divulgadas nas redes sociais, alunos são vistos ajoelhados no chão, enquanto outros estudantes despejam produtos não identificados. Por meio de nota, a UFPR afirma que, abre aspas, repudia veementemente qualquer tipo de violência ou discriminação, seja ela física, verbal ou simbólica. A instituição age com rigor e transparência com o compromisso em promover um ambiente universitário inclusivo, seguro e democrático. A UFPR reafirma ainda a missão de formar cidadãos conscientes e comprometidos com os valores éticos da diversidade e do respeito. Fecha aspas.